O sono, né? Sim. Olavo, se eu começar, né, pai, se você cocô, nós dois vamos ter uma conversa. Mais uma daquela série. Aham, senhorita! Nossa, maninha, que feio! Que feio, maninha! Feio, maninha, feio, feio! Tô com feio, tá? Tô com feio, não, não sei o que... Tô com feio, né? Tô com feio, tô com feio! Aham!